E aí cachorreiros e gateiros, vocês pediram e hoje tem receitinha. E essa receita é especial de verão, só pode ser dada em dias quentes. Vamos fazer um sorvete de ração em petisco. Essa receita é super rápida e fácil de fazer. Basta você pegar um copo de plástico descartável e colocar a ração úmida. Pode ser sachê ou mesmo a ração enlatada. E um pouquinho de petisco, a proporção você que escolhe. Porque isso é pra ser um lanchinho, não é pra ser uma alimentação. E você vai colocar no congelador por uma hora. Se você não tiver copo de plástico, pode ser também essas forminhas de gelo. E daí você vai desenformar, seja no copo ou na forminha, e colocar dentro de um pouco de água. A gente não pode dar o sorvete feito com água direto pro cachorro. Porque pode acontecer, se já pôs um gelo na sua língua e gruda. Pode acontecer a mesma coisa com o cachorro e daí nunca mais ele vai querer brincar. Por isso, precisa descongelar um pouquinho, pra daí então poder oferecer pra ele e ele brincar tranquilamente. Essa receita deve ser oferecida somente em dias quentes. Da mesma forma que a gente prefere tomar aquele sorvetinho no dia de calor, o cachorro também vai ter mais interesse por essa receita naqueles dias mais quentes. Essa receita também é ótima pra aquele cachorro que não gosta muito de beber água, principalmente os lhasas, os chih tzus, que podem ter problema até de pedra nos rins. É uma ótima receita porque tem bastante água. Então faz a receita e escreve aqui nos comentários tudo o que aconteceu. E não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho pra saber quando é o próximo vídeo, e se inscrever no canal. Até lá! E não se esquece de se inscrever no canal! E aí